O Plenário do Palácio Tiradentes recebeu na noite desta quarta-feira a cerimônia de lançamento da Agenda 2024 do Conselho Pan-Africano no Brasil. O Conselho foi fundado em 2019, mas teve as atividades paralisadas nos anos seguintes por causa da pandemia da Covid-19. Agora volta a funcionar com foco no intercâmbio econômico, social e cultural entre o Brasil e os países do continente africano. A África é dividida em cinco regiões e os países em diáspora é considerada a sexta região africana. Então, para o ano de 2024, nós temos um programa de formação de lideranças chamado Sexta Região Africana, que vai passar pela formação de impacto social, negócios e gestão pública. Então, esse é um grande momento para a gente em 2024, que vai ser anunciado em breve aqui na nossa agenda. O Conselho Pan-Africano, ele chega ao Brasil em 2019, mas ele é fundado em 2012, logo depois da Cimeira, na África do Sul. E ele chega em 2019, onde a gente começa com o lançamento também, há quatro anos atrás, essa conversa com o Tia Ju. E hoje a gente tem essa continuação simbólica, inclusive com ela, de presidindo a mesa conosco, onde a gente definitivamente agora vai começar a nossa atuação efetiva. A cerimônia contou com a participação virtual da ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral. Edilene elogiou a formação do Conselho e a escolha da presidência, hoje ocupada por uma mulher negra. Também estiveram presentes a desembargadora Ivone Caetano, do Tribunal de Justiça do Rio, e o procurador-geral da Alerje, Robson Maciel. Eu acho que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem maturidade para receber a diversidade por razões que fogem a necessidade que a gente explique. Essa é uma casa muito plural, o Rio de Janeiro tem isso na sua essência. Eu acho que faz todo sentido que seja aqui o palco para a retomada dos trabalhos do Conselho Pan-Africano, e que com certeza encontrará ressonância, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, para que esse trabalho continue exercendo a importância maior interrompida pela pandemia, que é fomentar comércio, desenvolvimento entre esses países que têm muito a se entenderem e a colaborarem entre si. A sessão solene foi presidida pela deputada Tia Ju, que integra o Conselho Pan-Africano no Brasil desde a fundação do grupo. A gente sempre vê muito cartas de intenções, acordos, que ficam só nas cartas de intenções e acordos. O objetivo dessa feita é realmente ter a formação de alianças, de compromissos, que se torne e desdobre mesmo em ações afirmativas. Então, a Priscila assume o comitê, uma mulher aqui no Brasil, e busca da Assembleia Legislativa, com esse lançamento, dessa retomada do comitê, o apoio do parlamento para que a gente consiga caminhar cada vez mais. E a gente sabe que entre o Brasil, entre o Rio de Janeiro e a África, há uma liga. E essa liga precisa realmente traduzir em acordos cooperativos de crescimento, tanto para um país como para o outro. Legenda Adriana Zanotto